E às vésperas da data que se comemora o dia da consciência negra, um homem negro foi espancado até a morte por dois homens brancos. O crime aconteceu em Porto Alegre, dentro de uma unidade de uma grande rede de supermercados. Então, sobre esta data tão importante que propiciou tantas conquistas, infelizmente, sobre este fato lamentável, nós vamos conversar agora ao vivo com a mestre em gestão de políticas públicas pela FGV e fundadora da gestão Cairos, Liliane Rocha. Liliane, muito bem-vinda novamente e obrigada por nos atender. Bom dia, Lívia. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje de novo. Liliane, é uma pena que a gente comece essa conversa com a história sobre o homem negro que foi espancado e morto por dois homens brancos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de ontem, desta quinta-feira, justamente à véspera do dia da consciência negra. O que esse caso diz sobre a luta de igualdade racial, sobre o dia de hoje e sobre também a violência policial? Muito, né? Um dia no qual todos os especialistas que trabalham com diversidade e com inclusão se prepararam para trazer boas notícias eventualmente, ou trazer conteúdo, trazer conhecimento, trazer letramento, né? A gente fala, então com certeza todas as consultorias, ONGs, professores prepararam materiais institucionais e com informações sobre o que é racismo no Brasil, como ser antirracista, como valorizar a equidade racial e aí a gente se vê numa situação de de novo ter que falar de um caso de violência, de de novo ter que falar de um caso de morte, de de novo sair de um script, de um diálogo que tem que ser construtivo e que tem que ser em busca de soluções, em busca de um caminho que precisamos percorrer para de novo termos que falar sobre o que está dando errado, né? E aí retomando números, né? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, né? A gente tem aí 75% do total de homicídios de jovens entre jovens negros. Então a gente sabe estatisticamente por histórias, né? Como a da João Pedro, como a da Bianca Regina, a gente sabe que isso acontece, né? Mas a gente numa data como a de hoje, que a gente chama de celebração e de data comemorativa, mas a gente já sabe que não é, que é uma data de conscientização e de vocalização de uma parcela da população brasileira. A gente tem que de novo voltar um passo atrás nessa conversa para falar sobre o direito à vida. É triste, eu diria, no mínimo. É triste, né? E Liliane, mais uma notícia que saiu ontem, justamente na véspera também do dia da consciência negra, é que uma pesquisa Ibope divulgada pelos veículos de imprensa para o segundo turno das eleições 2020 para a Prefeitura de São Paulo mostra que 56% dos eleitores não sabem ou nunca ouviram falar se existe no Brasil alguma lei, medida ou ação para incentivar um maior número de candidaturas de pessoas negras. Então eu gostaria que você falasse quais são essas leis, essas medidas, o que temos em vigência justamente para que o público tome conhecimento, já que um número aí de 56% nunca ouviu falar. A gente tem uma série de políticas e ações afirmativas que preveem a ampliação de candidaturas de negros, que preveem a ampliação de candidaturas de mulheres, que preveem uma parte do fundo eleitoral dedicado a essas campanhas, ainda que esse ano a gente tenha escutado de novo de candidatos negros, negras e periféricos. Novamente a gente escutou, olha, a gente chegou até aqui, a gente realmente está cumprindo aí a lei de cotas dessas ações afirmativas de se candidatar e de compor o quadro do partido, mas quando a gente tenta ter acesso a fundos eleitorais para que a gente realmente possa fazer uma campanha e de novo ecoar essa voz, a gente fica um pouquinho para trás, a gente não tem acesso a esses recursos. Então, de novo, o que a gente teve esse ano foi uma ampliação das candidaturas, mas, em um aumento das pessoas eleitas, mais ainda poderia ter sido melhor. Eu comentei essa semana aqui com vocês, do caso de São Paulo, que a gente tem 55 vereadores e a gente continua tendo 44 vereadores brancos, e a gente teve aí um aumento de mulheres e um aumento de negros e um aumento de mulheres negras, mas foi assim, de 10 negros para 11 negros, de 11 mulheres para 13 mulheres, e acho que o aumento mais específico quando a gente olha para o município de São Paulo é que a gente passa a ter aí pelo menos seis candidatas, salvo engano, seis eleitas negras. Então, a gente tem feito essa movimentação e eu acho que essa movimentação, ela mostra algum resultado, mas ela ainda precisa ser refinada, digamos assim. E uma outra boa notícia da pesquisa de ontem, dos resultados, é que 82% dos eleitores se dizem a favor de medidas que estimulem as candidaturas de negros e negras. Isso é refletido no que vimos no primeiro turno, um aumento expressivo, nós até conversamos aqui em uma outra oportunidade sobre os negros que ocuparam vagas nas câmaras de diversas cidades do Brasil? A pista é bem interessante, né, Lívia, porque eu dou aula em alguns cursos de pós-graduação e dou aula em alguns cursos de extensão. E ontem eu estava com os alunos na sala de aula e todo mundo concordou, na sala de aula ontem, um grupo altamente intelectualizado, um grupo da área de medicina, e todo mundo concordou que sim, né, que a gente deve ter mais negros e negras eleitos. E aí eu falei, ah, e a eleição acabou de acontecer, né, quem votou em negros aqui? E aí teve um silêncio, e aí eu pensei, olha que interessante, né, a gente está nesse debate, a gente pactua com essa ideia e com esse entendimento de que a gente precisa ter representatividade e proporcionalidade, né, então que a gente precisa colocar no poder público uma representatividade desses 56% da sociedade brasileira, que é a população negra. A gente debate essa questão racial no contexto empresarial, porque assim, ah, é um outro que decide, né, é alguém lá, um gestor, um diretor, um presidente, é alguém lá que decide. Então, vamos falar, né, do horror que é nas 500 maiores empresas brasileiras, a gente ter só 13% de mulheres na liderança, só 4,7% de negros na liderança, só 0,4% de mulheres negras na liderança. Por quê? Queremos uma sociedade mais inclusiva. Mas aí na hora do voto, parece que algo acontece, né, na hora de votar e de decidir, né, sabendo que a gente, obrigatoriamente ali, né, de repente não teve tantas candidaturas, por exemplo, de prefeitos negros. Então, para gerar um equilíbrio no nosso voto entre brancos e negros, né, até votar em vereadores negros, por exemplo, vem um silêncio quando eu pergunto em públicos, para os quais eu dialogo e faço essa construção de conhecimento. Então, por que será, né, por que será que a gente continua não votando em pessoas negras, mesmo com um vasto percentual de nós, da população, entendendo que sim, né, que é bacana a gente ter mais negros candidatos e negros eleitos. E aí a gente cai naquela conversa que a gente tanto tem feito, que não explica tudo, mas que explica uma parte, dos viesses inconscientes. Talvez no momento da tomada de decisão ali, de apertar o botão, vem um viés que é inconsciente, claro, porque conscientemente todo mundo diz que não é racista, mas todo mundo diz que o racismo existe, né, então é algo inconsciente, talvez, dessa construção histórica que a gente tem no Brasil, de quase quatro séculos de escravidão, e só 132 anos de abolição, e a gente acaba, por algum motivo, não entendendo que há, de fato, uma intelectualidade negra no Brasil. Não entendendo, de fato, que na hora do voto, a gente pode escolher uma pessoa negra ao digitar os números e votar. Então, tem uma questão comportamental e de mudança de prática que a gente precisa começar a colocar nessa equação, senão esse cenário nunca vai mudar. E que parte de uma responsabilização individual. Eu, enquanto indivíduo, porque é muito cômodo, talvez, a gente olhar esse caso dessa morte que aconteceu, infeliz, né, equivocada, numa grande rede varejista, e falar, nossa, lá tem alguém muito ruim, aqui tem alguém muito bom. Então, o que eu tenho conversado com as pessoas é sobre como nós temos reproduzido essas práticas, e como nós podemos parar de reproduzir essas práticas no dia a dia. Sim, inclusive, eu vi uma postagem que, numa rede social, no primeiro turno, que a militância, né, você vai sair da militância apenas na internet e vai colocar em prática, qual será o seu voto? É mais ou menos isso que você explicou, Liliane. Agora, eu tenho mais uma pergunta sobre a nossa atual lei de cotas que deve ser revista em 2022. Com o aumento da autodeclaração de negros, também, maior protagonismo e destaque dos negros, integrando posições de fala e discussão na sociedade, um aumento significativo, mas ainda não total, a gente precisa de mais ainda. Você acha que deve continuar a existir a cota para negros, ou essa medida deve ser reformada em 2022? Esse tema é um tema muito interessante, né, porque, normalmente, quando eu estou conversando com as pessoas, elas falam assim, ah, eu seria a favor da lei de cotas se ela fosse temporária. E daí eu falo, ela é temporária, né, é uma medida provisória, uma medida provisória de 2012 a 2022, que busca, né, nivelar o ponto de partida de uma parcela da população que não nivelamos antes, né. Então, eu brinco que um pouco do que a gente está discutindo hoje é porque a Lei Áurea, né, lá de 1888, ela tinha dois artigos. Eu não sei quem já leu, convido quem está escutando a gente, quem está nesse bate-papo com a gente, dá um Google aí rapidinho e procura. Lei Áurea. E veja lá os artigos. Eram dois artigos. Basicamente, era assim, vá e sede livre. Essa lei é revogável. Não falava de políticas públicas de trabalho, não falava de políticas públicas de moradia, não falava de políticas públicas de educação, não falava de políticas públicas da saúde. A gente teve uma lacuna durante quase 132 anos desse olhar. E aí, tardiamente, vem as ações afirmativas e vem a medida provisória, que é essa lei de cotas, que aumenta vastamente a intelectualidade negra nas universidades brasileiras, né. Na gestão que é a minha consultoria hoje, eu tenho profissionais altamente intelectualizados que se formaram na Universidade Federal com louvor, né, e que se não fosse essas ações afirmativas, né, não teria entrado nas universidades. Eu entendo que vale a pena a gente fazer uma revisão, entender o quanto a gente avançou, e eu acho que tivemos muitos avanços, mas talvez a gente tenha tido uma questão aí que talvez faça com que a gente precise estender essa medida provisória, que é, né, quem se autodeclarou negro? Quem se autodeclarou negro? Então, a gente teve um acompanhamento, em alguns casos sim, outros não, para saber se estava tendo fraude, se não estava sendo fraude, se pessoas grancas se autodeclararam negras. Então, quando a gente vê os números e vê que 51% hoje, né, 50%, metade, das pessoas que se formam em Universidade Federal são negras, e esse é o resultado da lei de cotas, a gente tende a pensar que a gente resolveu a questão. Então, teoricamente, não precisaria fazer uma renovação ou fazer uma extensão da medida provisória. Mas quando a gente pensa se esses processos declaratórios foram legítimos ou foram fraudados, o que talvez a gente precise olhar em mergulho, em profundidade, esses números que a gente tem hoje, daí talvez a gente analise que a gente precisa reajustar, ter algumas melhorias e seguir mais um pouquinho com a medida provisória. lembrando que esse mais ou menos 50% que a gente tem hoje, né, nas universidades federais e foi notícia, não faz com que negros sejam a maioria em todas as universidades, nas privadas e tudo mais. Quando a gente olha todas as universidades, o último dado que eu vi, cerca de 18% do contingente se formando, mais ou menos, eram negros, ou seja, negros ainda são a minoria se formando, porque mesmo ingressando nas universidades federais pelas cotas, não ingressam necessariamente em todas as outras universidades. Então, a gente tem uma problemática aí que, de novo, talvez valha um mergulho e um olhar atento para a gente entender se precisa estender e renovar ou não, mas certamente, no meu olhar, com correções. É, avançamos, mas o caminho ainda é longo. Há exemplo do que vimos ontem, mais uma atrocidade que vimos ontem. Bom, nós conversamos com Liliane Rocha, mestre em gestão de políticas públicas pela FGV e fundadora da gestão Cairos. Muito obrigada, sempre muito bom ouvi-la, uma aula para todos nós. Obrigada.